Olá, preciosos, preciosas aí do YouTube, aqui é o professor José, nós vamos fazer aí um vídeo, tá, com sete questões resolvidas aí de estilo concurso público, tá, eu quis aí 0-1, tá, qual a metade do dobro de 11, né, qual a metade do dobro de 11? Gente, a metade do dobro de 11, quanto que é o dobro de 11? É 11 vezes 2, né, que dá 22, e qual que é a metade? É só pegar o 22, dividir por 2, dá 11, ou seja, quando a gente tem a metade do dobro, sempre dá o próprio número, certo? Vamos que vamos aí, tá? Se ontem foi segunda-feira, né, vamos colocar aqui, ontem, hoje, amanhã, né, isso aqui é muito importante pra você aí se dar bem nos concursos. Se ontem foi segunda-feira, hoje é terça, não tem como hoje não ser terça, né, e amanhã será o quê? Quarta-feira, né, essa aqui é a lógica, certo? Se hoje é segunda, isso quer dizer, não, se ontem foi segunda, né, hoje é terça-feira, amanhã será quarta-feira, a letra B aí, tá bom, gente? Gente, pessoal, uma coisa bem séria mesmo, eu preciso, literalmente, né, nosso canal aí deu uma despencada aí, nosso canal caiu muito, então preciso que você faça os três C, compartilha, curta e comenta, porque se você assistiu até agora e não fazer pelo menos uma dessas três coisas, né, o nosso vídeo não será aí relevante no YouTube, então faça isso e não se esqueça, outra coisa que eu peço aí, verifique lá no sininho, né, tem um sininho aí do lado do se inscrever, verifique se tá ativado, né, aquele sininho ali, porque é ele que vai mandar a notificação pra você, tá bom? Então, faça isso aí, que é muito importante para nós. Quanto é 10% de 60, gente? Muito fácil, tá, nós estamos numa tarde chuvosa aqui no Mato Grosso, né, diz aí se tá chovendo ou não na sua cidade, mas é muito fácil, se você pegar aqui os 60 e dividir por 10, né, você vai achar o 10% deles, sempre que você quiser 10%, você divide aí por 10, tá? Estou gravando o vídeo aqui às 5h15, para você, uma correria aí, né, mas vai dar tudo certo. A quarta questão agora, o valor de 1% de 60, né, pra achar 1%, olha como é fácil, você pega e divide por 100, você acha de cara 1%, tá? Aí vai ser essa letra B aqui, ó, 0,6, tá bom? Então, é isso aí, gente, a gente tá aí, vai procurando ajudar você, né, nós vamos tá montando outros vídeos aí, né, conteúdo aí até, aí você conserva a base aqui, ó, e soma a parte de cima, é assim que faz frações, tá? Conserva a parte de baixo e soma a parte de cima, conserva a parte de baixo quando é igual, né? Então, 2 sobre 2, né, dá um total do quê? De 1,5 mais 1,5 dá 1, né? Então, a gente vai procurar melhorar o nosso canal, né, só que a gente precisa da ajuda sua, né, compartilhando com as pessoas, curtindo, né, compartilhando num grupo de amigos. Gente, veja só. Então, se 300 gramas, né, custam 6 reais, isso quer dizer que 50 gramas vai custar 1 real. Por quê? Presta bem atenção. Nós dividimos aqui por 6, ó, e dividimos essa coluna por 6, tá? 6 reais dividido por 6 dá 1 e 300 dividido por 6 dá 50. Quer dizer, 50 gramas custam 1 real, certo? Então, 250 gramas, o justo, é... 250 gramas é 5 vezes mais, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 5 e vou multiplicar aqui por 5. É uma maneira aí diferente de resolver, né, usando a lógica matemática. Mas essas 250 gramas deveriam custar 5 reais. Como ele manteve o preço, né, então tem que diminuir quanto, né? É 6. Pra chegar no 5, tem que diminuir 1 real, tá? Então, vai ter que diminuir... Para cumprir exigência, o preço do pó de geleia foi reduzido em 1 real, né? Foi reduzido em 1 real, tá bom? Para cumprir exigência, o preço do pó de geleia foi reduzido, né? Foi reduzido em 1 real, tá bom? Perceba que ele não está pedindo o valor do pote, né? O valor do pote teria que ser 5 reais. Na instalação do botijão de gás, deve-se utilizar uma mangueira de PVC apropriado, cujo comprimento deve estar no mínimo 80 centímetros e no máximo 120 centímetros. Uma pessoa utilizou uma mangueira cujo comprimento é 20% maior que o comprimento utilizado indicado. Qual o comprimento da mangueira utilizada, né? Então, vamos pegar o 80 aqui, 20% maior do que o comprimento mínimo, tá? Pra achar 20% de 80, a gente multiplica por 20 e divide por 100. Corta os dois zeros de cima com os dois de baixo, vai dar 16, tá? O comprimento mínimo da mangueira é 80. Então, 80 mais 16 dá quanto? 96 centímetros, tá? O comprimento da mangueira utilizado ficou a letra B aqui, tá bom, gente? Não esqueça, né? A Bíblia diz que nós iremos buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo, né? A Bíblia fala que é pra gente buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Busque o Senhor, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida e ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí Obrigado.